Olha, ontem aqui na Hora D não foi possível pela falta de tempo. A gente exibir por completo a reportagem que mostra onde Liliane de Araújo mostra uma exposição de trabalhos artesanais produzidos por adolescentes da FUNAC aqui em Imperatriz. A gente vai mostrar agora o VT, a reportagem na íntegra para você. Técnica e dedicação são as principais ferramentas usadas para a produção do artesanato. A exposição, que reúne diversas técnicas, faz parte do projeto Reciclar e Recriar, realizada pela Fundação da Criança e do Adolescente FUNAC em parceria com este shopping. Depois de serem usados, em geral, por uma única vez, eles costumam ser descartados de maneira irregular e levam até 450 anos para se decompor. Estou falando dos materiais plásticos, que nesta exposição ganham um novo olhar. Nada se perde, tudo se transforma. Isso serve tanto para os materiais como para a vida. Eles estão lá, são pessoas que erraram, estão cumprindo uma medida, sócio-educativas. E aí a gente leva um material também que a gente naturalmente joga, descarta no planeta. E aí a gente traz tudo isso para poder reutilizar, para dar uma cara nova, para dar uma vida nova. Essa é a ideia. A ideia é transformar mesmo tanto o material que está na mão deles, como transformar a vida. Na exposição, são apresentados ao público as obras na linha de artesanato, pinturas e móveis, feitos pelos socioeducandos da FUNAC. Uma forma de se manter é uma inclusão social. A gente também vai trazer eles para cá, para esse momento, porque é uma forma de protagonismo deles, deles saírem também, porque esse período foi um período que a gente ficou muito fechado, muito afastado por conta do Covid. Então nós trouxemos para a sociedade, para cá, para conhecer o que é feito com esses adolescentes, quanto que eles têm habilidade, quanto que eles precisam serem motivados, para que a gente, de fato, faça um trabalho de inclusão social com eles. Além da exposição, o evento tem o objetivo de arrecadar sacolas plásticas e garrafas PET, materiais usados na produção do artesanato. É uma exposição com o intuito de expor, vender os produtos e arrecadar. Você que está em casa, ou que tem um comércio e puder nos ajudar nessa arrecadação, pode estar trazendo um PET, que é aquelas garrafas, ou sacolas plásticas. Essa exposição, ela inicia hoje e vai até sexta-feira, às 19h. O autor da 7ª Promotoria de Justiça Especializada de Imperatriz, ressalta a importância da ação. A exposição mostra um pouquinho do trabalho, das atividades que são desenvolvidas dentro das unidades da FUNAC, e há necessidade que realmente essas atividades sejam desenvolvidas no processo socioeducativo, no sentido de se recuperar a questão do respeito, da disciplina, do foco. Essas atividades são extremamente importantes e essa exposição mostra um pouco desse resgate, desse trabalho, que é apoiado pelo Ministério Público. A exposição é aberta ao público e segue até o dia 19 deste mês. As doações das sacolas e das garrafas PET podem ser feitas na Praça de Eventos do Shopping, que manterá um ponto de coleta durante toda a exposição. Muito legal. Parabéns aos adolescentes e a toda a equipe da FUNAC. Obrigado.